Você sabia que a maioria das empresas abertas no Brasil fecham em menos de um ano? Vamos entender os motivos? Então fica com a gente. Puxa a vinheta, Caio! São vários os motivos que levam uma empresa tão precocemente a encerrar suas atividades. Dentre elas, a gente pode citar motivos pessoais, até falta de conhecimento do negócio. Mas hoje a gente vai abordar o que a gente acredita ser a principal delas, o fluxo de caixa. Só que antes da gente começar, por favor, preciso que você inscreva no nosso canal, curta, dá o like, comente e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Antes de nós entrarmos nos problemas relacionados ao fluxo de caixa, vamos entender bem simplificadamente o que é fluxo de caixa. Basicamente o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas financeiras que tem na sua empresa em um determinado período de tempo. Então o fluxo de caixa é uma ferramenta que vai te auxiliar a conseguir entender todo o movimento financeiro que acontece na sua empresa dentro de determinado período de tempo. Ok? Então vamos explorar agora alguns dos problemas de um e-commerce que afetam diretamente ao fluxo de caixa e que podem impedir que você consiga continuar o seu negócio. Para começar, temos que falar do investimento inicial. No momento em que você está planejando o seu negócio, uma das coisas que é imprescindível é calcular quanto você vai gastar ou que o seu negócio vai precisar de investimento nos primeiros passos. Seja ali nos primeiros dois, três, quatro meses de vida do seu negócio. Se você planeja isso muito bem, lá na frente você consegue construir melhor e organizar melhor os seus custos, investimentos, até mesmo gastos e até imprevisibilidades. Agora, se você erra nessa etapa inicial, você pode estar pagando um preço muito caro lá na frente. E errar esse cálculo pode simplesmente gerar transtornos enormes financeiros para a sua empresa. A partir de quando a sua loja online começa a girar, você começa a vender as suas mercadorias online, um dos principais fatores que você precisa fazer corretamente é a precificação do seu produto. Uma precificação errada pode impactar diretamente no seu fluxo de caixa em muito pouco tempo. Algumas das coisas que as pessoas costumam errar durante a precificação dos seus produtos é trabalhar com o frete grátis sem calcular o impacto que isso vai abrangir no seu e-commerce. A gente sabe muito bem que o frete grátis não existe, ele precisa ser embutido de alguma forma no preço do seu produto. E também a questão do parcelamento que você oferece para o seu cliente. Quanto mais opções de parcelamento você oferece, mais cálculos você precisa fazer se você vai precisar desse dinheiro de imediato ou se você vai realmente precisar dele parcelado. Uma vez que você venda a prazo e precisa de um dinheiro à vista, você tem uma perda para trazer o dinheiro do valor futuro para o valor presente. Ou seja, as parcelas, antecipar essas parcelas para que você tenha o dinheiro à vista para conseguir ir no seu fornecedor e pagar ele, seja por novos produtos ou seja pelos produtos que você já comprou. Então faz muito sentido que você crie uma planilha, faça os cálculos adequadamente e considere cada um desses fatores para trabalhar bem a precificação do seu produto. Um erro também bastante comum no planejamento de fluxo de caixa é você preocupar em faturar muito e esquecer da margem de lucro. A gente está chegando próximo da Black Friday e nessa época é muito comum das lojas se prepararem para esse mês inteiro de campanha. E aí, executando várias ações de precificação, frete grátis, enchendo várias formas de você alcançar seu cliente. E ao final disso tudo você pode ter aumentado várias vezes o seu faturamento e ter zerado ou até mesmo negativado a sua margem de lucro. Um outro problema que é muito comum a gente ver em novos negócios é a realização do lucro antes da hora. Ou seja, muitos dos negócios que acabam de nascer ou são microempresas individuais ou são empresas do tipo simples que tem ali dois sócios, talvez três. E esses novos empresários muitas vezes misturam as finanças pessoais com as finanças da empresa. Ou pagando contas pessoais usando o dinheiro da empresa, ou às vezes realizando lucro antes da hora para depois voltar o dinheiro para dentro do caixa da empresa. Então, existe realmente uma mistura muito grande e isso pode impactar em muito o crescimento e a manutenção da finança da empresa. A sugestão nesse caso é realmente separar bastante, separar o que é fluxo de caixa da empresa e finanças pessoais, evitar fazer retiradas, evitar realizar o lucro nos primeiros meses, talvez até anos da empresa, para que lá na frente quando ela estiver realmente sustentável, robusta e realmente tiver um caixa que consiga manter o funcionamento dela para os próximos seis meses, talvez, aí sim você comece a fazer a realização dos lucros aí, você, os seus sócios. Então, esse é um ponto realmente muito importante também de se considerar. E por fim, a gente tem que falar sobre o controle de tudo isso que a gente citou aqui. É muito importante você, se na vida pessoal a gente às vezes precisa ter o controle dos gastos que a gente tem, senão a gente se perde, no final de semana você gasta aí o dinheiro e no final das contas você nem sabe para onde foi. Imagine isso dentro de uma empresa. Então, mesmo empresas pequenas que estão começando, não tem como investir em sistemas, ferramentas para isso, tem ali uma planilha, um controle, uma anotação para você fazer três coisas muito básicas. A primeira, você conseguir organizar todos os seus rendimentos, suas despesas. Obviamente, isso você vai entender ali, se você está empatando, se você está tendo um lucro, se você está perdendo. E claro, você vai, através disso, poder se organizar até mesmo se você tem condição de reinvestir. E caso seja necessário, você pode enxergar onde você pode reduzir custos no seu financeiro. Pessoal, para somar com essas dicas que a gente te deu aqui hoje, a gente trouxe aqui na descrição o link para você poder baixar uma planilha em que você consegue tanto trabalhar a precificação dos seus produtos, vendo se você está conseguindo trabalhar com a margem de lucro neles e também organizar o seu fluxo de caixa. Então, dá uma olhada no link aqui abaixo, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like aqui. Não esquece também de inscrever no nosso canal, ative as notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo. Toda semana tem conteúdo novo. E não esquece de comentar aqui com a gente sugestões, dicas, até mesmo uma situação que tenha ocorrido com você, que você tenha trazido uma experiência para todo mundo que está seguindo a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tá gravando já? Você fodeu a parada. Fodeu já tudo, já bateu aí, tremeu a câmera. Meu Deus do céu! Você sabia que a maioria das empresas que são abertas no Brasil fecham em menos de um ano? Vamos entender os motivos? Então, fica com a gente. Puxa a vinheta, Caio. Não, ficou uma bosta. Gostei muito. Existe um estudo que mostra nada preocupante. Fala só assim, os dados são preocupantes. Em cada 100 empresas... Qual o percentual? Você colocou x%? Em cada 100 empresas, x% fecha. Eu achei que você sabia. Eu sei de qual. Você realmente... Você que fez o e-book, cara. Legal, bacana. Me chama de... Me chama de... Me chama de um guru. Só que a gente vai precisar entrar nesse assunto. Ó, o que eu tô falando? Eu ia falar outra coisa. Não, fala assim. Só que antes de entrar nesse assunto, eu ia falar. Corta daí, corta daí. Saiu errado a palavra. Você vai precisar se depositar de 200 reais. Deposita agora, antes de continuar ouvir. Pausa, deposita e depois você continua o vídeo. Vai lá. Vai lá.